A distância não pode impedir o amor verdadeiro. Assista a uma história de relacionamento à distância no Woohoo Almond agora. Agora temos que nos despedir. Eu não acredito que você está realmente indo embora. Anthony, querido, não é por muito tempo. Me liga todos os dias. Claro. Deixe-me abraçá-la uma última vez. Já estou com saudade. Eu tenho que embarcar no avião. Seu ingresso. Eu não quero ir embora, mas eu tenho que... O embarque está quase acabando. Se apresse. Tenho que ir. O avião vai decolar sem você. Tenha um bom voo. Até mais, querida. Esse lenço não mostra o quão profunda é a minha tristeza. Mas esse aqui sim. Eu tenho algo para enxugar minhas lágrimas viris. Uma mala? Ah, não. Querida, sua mala. Espera. Oh, o que eu faria sem você? Já sinto sua falta. Anda logo. Chega de despedidas. Isso é ainda pior do que uma novela. Meu anjo foi embora. Ela está longe agora. Ela está completamente sozinha. E ela não está ligando. Honda, por que você não me liga? Você já deveria ter pousado. Uma ligação. Amor. Ah, não. Meu chefe está ligando. Não tenho tempo para você agora. Esperar é tão sativo. Eu preciso fazer alguma coisa. Vou ver o que tem nessa revista. Honda? Na capa? Uf, só estou vendo coisas. Vou ler um pouco. O que? Honda de novo? É uma alucinação. As revistas só pioram as coisas. Vou assistir TV. Experimente uma nova fórmula de espuma de barbear melhorada. E seu rosto ficará agradecido. Oh, não. Honda, por que você está se barbeando? Você tem bigode? Isso é impossível. Eu estou ficando louco. Já chega de comerciais para mim. Finalmente. Oi, querida. Como foi seu voo? Você está bem? Eu estou com tanta saudade. Sim, meu amor. Resolvi limpar também. E não me esqueci das nossas plantas. Olha, eu rego todos os dias. Anthony, você é o melhor. E esse buquê é para você. Cheira tão bem. Dá uma cheirada. Hum. Oh, eu estava lixando minhas unhas com muita força. O buquê estará à sua espera quando você voltar. Eu estou contando os dias. Esse é meu jogo favorito. Vamos começar. Quem está ligando? Oh, oi. Anthony, eu estou na loja. Se precisar de ajuda, me chame. Você pode me ajudar a escolher uma roupa? É, claro. Querido, eu estou experimentando o primeiro vestido. Estou esperando. Você gosta desse vestido vermelho? Verde! Verde! Verde? Você tem certeza? Tudo bem, vou experimentar uma roupa verde. O que você achou agora? Rosa! É rosa! O quê? Certo. Tudo bem. Relaxa, eu vou me trocar. Bem, não tenho certeza. Acho que é muito rosa. Sim, sim. Você tem certeza? Se você insistir, bom, vou comprar esse vestido rosa. O quê? Sim, claro, querida. Querido, deixa eu pagar e podemos continuar conversando. Espera um segundo. Quanto? Bem, um telefone. Em nome da lei, pare. Uf, quase fui pego. Devolva o telefone. Ei, quem é esse? Cadê a Honda? Quem é você? Devolva o telefone para ela. Vem buscar. Pronto. Você pensou que poderia escapar impune? Vou devolver o telefone à sua dona. Boa tarde. Muito obrigado, oficial. É tão bom que você esteja aí para salvar o dia. Seu telefone está seguro. Boa tarde. Aqui está o seu telefone roubado. O quê? Inacreditável. Eu nem percebi. Obrigada. Você é meu herói. Tudo em um dia de trabalho. Anthony, você acredita? Foi como num filme. Cadê o Anthony? O jogo está começando. Honda, meus amigos estão aqui. Ótimo. Gente, essa é a Honda. Digam oi. Honda, esses são o Sean e Stanley. Olá, pessoal. Prazer em conhecê-los. Antony, coloque a transmissão. Nosso time está indo bem. Mantenha um bom trabalho. Antony, o futebol é tão chato. Bota algo mais interessante aí. Ok, querida. Ei, cara. Qual é? Eles estão prestes a marcar um gol. O que você está fazendo? Sim. Vai. Vamos. Antony. Sério? De novo? Gente, a Honda me pediu pra trocar de canal. Minha namorada não quer assistir o jogo. Olha, cara. Você está louco? Querida, tudo que eu faço é por você. Pronto. Nós o perdemos. Esse filme não tem fim. Quem pediu pizza? E aí? Ei, Antony. Cadê você? Querida, sinto muito. Estamos fazendo uma pausa pra pizza. Hum, peperoni. Eu amo isso. Delícia. Tire as mãos. É pra Honda. Não vou deixar minha namorada passar fome. Obrigada. Isso é tão gentil da sua parte. Você é tão legal. Antony, o amor é ótimo. Aqui está você e a Honda. E acho que vamos indo. Talvez possamos terminar de assistir o jogo em outro lugar. Tanto faz. Aqui está a nós, querida. A nós. Oi, querida. Que filme você gostaria de assistir antes de dormir? Um filme de terror? Ótima ideia. Vamos lá. Bem. Fica aqui. E vou botar um filme pra nós. Quer pipoca? Para com isso, Bobo. Você sabe que eu não como antes de ir pra cama. Oh, não. Isso é assustador. Que filme assustador? Ah, querida. Não olhe. Vou fechar a câmera. Hã? Ei, o vídeo acabou. O que aconteceu? O quê? Os créditos já? Foi um final estranho. Ufa. Esse filme finalmente acabou. E eu vou te proteger a noite toda. Tenho os sonhos mais doces. Querida, vou levá-la para o jantar no seu restaurante favorito hoje. Oh, querido. Você é tão romântico. Certamente viremos aqui quando você voltar. Dois copos, por favor. A outra pessoa está chegando. Aqui. E uma salada. Duas porções. Não posso esperar para te abraçar. Eu pedi dois. A garçonete é meio lenta. Esse cliente está com fome. Aqui está o seu pedido. Senhorita, você poderia sentar comigo, por favor? Mas é contra as regras. Eu não posso. Não diga não. Eu te pago, por favor. Bem, mas só por um tempinho. Segura meu laptop. Assim. Querida, é tão bom jantar com você de novo. Quero tanto te beijar. Oh, querido. Um beijo. Ei, eu não vou tolerar isso. Isso é tão rude. Não, não. Você está confusa. Não se preocupe com isso. Garçonetes são loucas. Baby, vamos beber por um reencontro em breve. Querida, cadê você? Não posso esperar. Estamos prestes a começar a embarcar. Você está aqui para mim? Continua andando. Anthony. Honda. Senti sua falta. Preparei uma surpresa para você. Duas fatias de pizza. Essas são aquelas. Oh, baby. Isso é tão fofo. Eca. Você gostou das nossas histórias de relacionamento à distância? Comente abaixo como você lida com estar separado de seu casal. Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum dos vídeos fascinantes do Uhu All Motion. Tchau. Tchau.